Novidade Novidade Esse é meu estilo de vida Mulheres, carro, dinheiro Uma vida noturna sem limites Aqui é som de play É som de play Sem limites A noite é feita pra virar Dinheiro é feito pra gastar Mulher foi feita pra beijar Mas só por uma noite Sem limites A noite é feita pra virar Dinheiro é feito pra gastar Mulher foi feita pra beijar Mas só por uma noite Do lado oposto do fim Yeah, yeah Vivendo em deguste Querendo beijo Amores, valores Virando noite sem limite E tocando foda-se Só enlouqueço e piro Gasto dinheiro É putaria Mas acordo vivo Fumo cigarro e bebo Whisky sem controle Não tem problema O meu dinheiro é de família rica Yeah Eu vou gastar papel Eu vou gastar papel De tantas vezes que vou Eu vou é comprar um motel Nunca acorda cedo É a vida que almejei Ser desejado Tocado Prazer Chacal sou eu Do que adianta ter dinheiro e não usar É ter o mundo e não poder pegar Você diz que eu me drogo Yeah Se for gostar de mim tem que ser assim baby Sem limite A noite é feita pra virar Dinheiro é feito pra gastar Mulher foi feita pra beijar Mas só por uma noite Sem limite A noite é feita pra virar Dinheiro é feito pra gastar Mulher foi feita pra beijar Mas só por uma noite O céu é um limite Mas não pro nosso beat Não há barreiras ou fronteira pra frear meu hit Se o vento faz a curva Eu vou passar direto Entrou na chuva Então se mole o incorreto é certo Pra que limite Se a morte vai te visitar E antes que elas cheguem Eu quero festejar Meu copo não tem fundo Meu coração de puto O vagabundo da night Só vai mostrar o vulto Vamos surfar nas nuvens Meu colo é teu sofá Com você dou volta ao mundo Os caminhos sobre o ar Hoje vou te levar no lugar Que você vai pirar Ela tá na minha Mas só por uma noite Vai ser minha rainha Desejo louco e um prazer Que nunca chega ao fim Mas por favor amanhã Não liga pra mim Cadim é o meu nome Tô sempre na função Meu sobrenome é o limite Sem limite dessa curtição Sem limite A noite é feita pra virar Dinheiro é feito pra gastar Mulher foi feita pra beijar Mas só por uma noite Sem limite A noite é feita pra virar Dinheiro é feito pra gastar Mulher foi feita pra beijar Mas só por uma noite As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Barra DJ Mixer Vamos lá Para ser aqui no palco mp3 Arrmã Vamos lá